As duas cenas foram flagradas durante o final de semana. Na primeira, policiais de folga abordaram um homem suspeito na região da avenida José Olavo Sampaio. Com arma em punho, os homens que fazem parte da Rotem suspeitaram do indivíduo que estava em frente a um supermercado. Nos primeiros levantamentos, foi identificado que a moto na qual o suspeito estava tinha registro de furto e que, possivelmente, o homem realizaria assaltos na região. O segundo caso aconteceu aqui nesta rua do bairro Paranuá. De acordo com informações, um policial municipal se encontrava aqui na calçada falando ao celular quando o assaltante passou pela rua em uma motopop. Ao avistar o guarda, ele voltou e anunciou o assalto. O problema é que o guarda reconheceu que a arma era de brinquedo e acabou pegando o assaltante. Com a ajuda de populares, ele conseguiu segurar. Acabou amarrando ele naquela árvore até que a polícia chegasse ao local. Durante o vídeo, uma mulher se aproxima do criminoso e reprova a atitude. O pai, se você pensar, nunca mais pegar o que é a lei, viu? O trabalho é tão bonito, é uma clareza muito linda, viu? É como a gente tem as coisas compradas com o dinheiro da gente. Não viver avançando nos outros para conseguir um celular. Os dois indivíduos que não tiveram a sua identidade revelada foram encaminhados para a 13ª Delegacia Regional de Presidente Duto.